A SAF foi salvação para alguns clubes que estavam numa situação, como eu disse, muito mais agonizante. O São Paulo tem uma dívida equilibrada. E a hora que a imprensa fizer um trabalho sobre dívidas dos grandes clubes, vai sentir o nível de endividamento de cada clube. A nossa dívida é uma dívida com viés de baixa, é uma dívida equilibrada, controlada, administrada. E isso faz com que, se o São Paulo lá na frente optar por uma SAF ou outra modalidade, porque existem outras, o São Paulo estará muito mais forte, com muito mais musculatura para negociar. Uma coisa é você negociar uma SAF quando você está literalmente quebrado. Então você pega um dinheiro pela dívida e, claro, você transfere aquela grande marca para um grupo empresarial. É uma grande oportunidade para o investidor. E o São Paulo, se tivéssemos apenas hipoteticamente negociado a marca do São Paulo há dois anos atrás, nós estávamos com o Pires na mão. Hoje não. Hoje o São Paulo é muito procurado. Mas vai chegar um dia que a instituição, e eu não vou aqui nominar, que pode se utilizar de um instrumento que talvez não seja uma SAF propriamente dita, ou seja um instrumento, ou a própria SAF, que a instituição discuta, mas negociando de forma adulta, em pé, não para baixo. Porque a necessidade faz você negociar com o Pires na mão, o que é normal. Mas nós não. Nós já mudamos esse patamar. O São Paulo que em 21 tinha oficial de justiça que bateu na nossa porta, tinha cinco processos na FIFA, hoje não tem mais. O São Paulo de hoje tem um título paulista, três decisões, uma semifinal do campeonato da Copa do Brasil, e também contas equilibradas, com dívida com viés em baixa e com uma reversão de vários déficits de três dígitos que a gente busca ter nos próximos exercícios. Alô.